Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy e esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom Godoy1x que te dá 200% de bônus. Link que está na descrição do vídeo e também no nosso comentário fixado. Acesse o nosso link e na hora que você for realizar o seu depósito, preencha com o nosso cupom Godoy1x para você resgatar esses 200% de bônus. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Eurocopa tem jogaço, Espanha e França. Copa América semifinal, terça-feira, Argentina e Canadá. Então, aproveita tudo aí na 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x, fechado? É, meus amigos, seguinte, temos algumas atualizações importantes aqui sobre esse envolvimento dessa troca que de fato, de fato, nos bastidores ela precisa ser realizada para cumprir ali os objetivos da diretoria do Palmeiras, primeiramente, que inclusive a direção do Palmeiras, a direção do Palmeiras sugeriu a troca, e do Flamengo, que a princípio nos bastidores aceitou e agora resta o atleta, o Dudu, no caso. Então, assim, é algo que realmente pode vir a acontecer. E aí eu estava pesquisando aqui um pouquinho sobre o Dudu, alguns números eu vou trazer aqui para vocês, objetivos, participação de gols do Dudu e tal. Cara, seguinte, negócio é o seguinte, você acha que o Palmeiras é um concorrente direto na disputa por títulos do Flamengo? Eu creio que é uma resposta óbvia. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, o Palmeiras está sempre chegando, atual campeão brasileiro, ganhou sobre o Flamengo uma Copa Libertadores, então eles estão sempre ali, né? Flamengo, seguinte, se é bom para o Palmeiras, é bom para o Flamengo? Começa aí, é a primeira, a primeira. Se não é bom para o Palmeiras, é bom para o Flamengo? Ou não é bom para o Flamengo? O que é bom para o Palmeiras? Vocês acham que pode ter uma possibilidade de ser bom para o Flamengo? A ideia de incluir o Dudu, a partir do momento que a gente recebe a informação de que a ideia de incluir o Dudu nessa troca não parte do Flamengo, parte do Palmeiras, o Palmeiras não quer mais o Dudu. A Leila Pereira, ela não quer mais o Dudu. Ela não quer mais o Dudu. Então não é nem o Flamengo que escolheu, né? Ah, vamos envolver aqui. Veio do Palmeiras. Então, de uma certa forma, você está satisfazendo todos, 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 todos os pedidos do Palmeiras. Vamos lá. Dudu, Gabigol, Palmeiras e Flamengo. Aqui, Palmeiras, Leila Pereira, Abel, Flamengo, Landim e Tite. Quando a gente até der a entender sobre as instituições, vamos falar sobre isso. Vamos começar pelo Palmeiras. A Leila Pereira não quer mais o Dudu no Palmeiras. A Leila Pereira não quer mais o Dudu no Palmeiras. Se o Flamengo chegar no Palmeiras e oferecesse, porventura, um valor para contratar o Dudu, ela ia ter a mesma atitude, independentemente se tem Gabigol ou não. Ela não quer o Dudu. O Palmeiras, a Leila, não gostou dessa negociação do Dudu com o Cruzeiro, que quase o Dudu foi para o Palmeiras. E aí, por uma situação dele sair meio estranhão, porque ele é um ídolo do Palmeiras. Óbvio, o cara conquistou pra caramba lá. Conquistou demais. É um símbolo da reestruturação do Palmeiras. Mas não gostaram. Não gostaram e ela não quer mais o Dudu. Ah, não, é porque ela tem a troca. Não, manda qualquer coisa para lá e um grande valor, ela não quer mais o Dudu. A outra informação. O Abel Ferreira não está tão empolgado assim com o Dudu. O Dudu vem de uma lesão extremamente delicada. É um atleta de 32 anos. E ele não está extremamente empolgado em ter o Dudu ali. Porque o Dudu, abre um parênteses, ele tem uma renovação automática no seu contrato que iria até 2026. Eu vou chegar no Gabigol. É só para vocês entenderem o seguinte, galera. É fácil entender porque o Palmeiras não está querendo o Dudu. Aí vocês têm que ver o seguinte. O que é bom para o Palmeiras é bom para o Flamengo? Então, assim, não está querendo. O que acontece? O Dudu tem uma renovação automática até dezembro de 2026. Se ele cumprir tal meta, que é aquele famoso minuto de jogo. Cara, o Dudu é um ídolo do Palmeiras. É impossível você ter um jogador como o Dudu dentro do elenco do Palmeiras e não colocar para jogar, gente. Por mais que seja o Abel Ferreira. O Dudu não tem rejeição dentro do elenco. Os jogadores do Palmeiras já conhecem o Dudu há muito tempo. Existe uma relação ali. Então, aquilo, você não vai dar oportunidades para o Dudu. Nessa de dar oportunidades para o Dudu, de dar oportunidades para o Dudu, de dar oportunidades para o Dudu, você vai ter o cumprimento da meta e ele vai renovar o contrato até dezembro de 2026. Pensa com a cabeça da Leila. Se a Leila está querendo chutar esse cara em julho de 2024, ela está apavorada com a possibilidade de ter esse cara até dezembro de 2026. Uma condição óbvia. O Dudu tem os maiores salários da América. É da América. Então, porra, você está com um cara de 32 anos, que veio de uma grande lesão, que o seu técnico já olha meio assim, porra, sabe? Dá para se livrar? Ah, não precisa. E esse cara pode ficar com você até dezembro de 2026 recebendo esse dinheirão? É óbvio. Então, a situação do Palmeiras, ela é óbvia. A situação do Palmeiras para o Gabigol. A Leila quer tirar o Gabigol do Flamengo. Tirar o Gabigol do Flamengo. Ela quer. A Leila quer. Pegar o Gabigol. Ah, o Gabigol, não sei o que, do Flamengo, vai ser mandado embora. Sim, mas ela quer. Ela quer ter esse jogador no elenco dela. E outra. O Abel Ferreira gosta do Gabigol. Para o Palmeiras está fácil. Sério. Para o Palmeiras está fácil. Tanto que o Palmeiras vai pagar um dinheirão para o Gabigol. O salário do Gabigol no Palmeiras vai ser o reajuste do que o Gabigol queria. É um dinheirão. Ah, não. Porque o que o Gabigol quer, nenhum clube vai pagar. Acabou. Palhaçada. O Palmeiras vai pagar. O Palmeiras vai pagar. Ah, Matos, está certo. Está errado. Se ele vai jogar o dinheiro fora, é o problema do Palmeiras, irmão. Cada um com seus problemas. Ele vai pagar. É fim de pau. Vai pagar. E o Abel gosta do cara. O Abel está pensando ali para ter o Gabigol. Ontem o Abel Ferreira, não sei se vocês acompanharam a entrevista do Palmeiras. O Abel Ferreira após o jogo falou. Não, eu gosto do Rony. Eu gosto do atacante que ataca o espaço. Eu preciso do atacante que ataca o espaço. Aí ele falou o seguinte. Ontem eu vi uma partida. Aí vocês podem especular a partida do que vocês quiserem. Rolou ontem. O ontem para ele, no domingo. Que era, na verdade, sábado. Ele viu São Paulo. Ele pode ter visto o Flamengo. Ou até mesmo se ele viu uma Copa América. Ele falou. Eu vi ontem um jogo que um time não atacava o espaço à frente. Eu preciso desse espaço. Até para circular no entrelinhas. Então eu gosto do atacante. Gente, o Gabigol é isso. Mal ou bem, ele é isso. Errando tudo, ele é isso. Taticamente falando, gente. Ele é isso. Então assim, vai usar. E gosta. Aí eu falei, caraca, então tá. Então para o lado do Palmeiras. Vamos para o Flamengo. O Tite não pediu tudo. Não pediu o Dudu. Pode ser que ache o Dudu um bom jogador. Mas não tem nada. Nada. Para a gente. Nada. Nunca teve uma declaração. Não tem informação. Não tem nada. Não tem nada. Na época da seleção brasileira, sim. Tem convocações do Dudu. Teve oportunidade. Zero. Não tem nada. O Landinho. Alguém. Dudu. O Landinho entender alguma coisa. Sério. Vamos falar sério aqui. É aquilo. Eu vou perder esse cara. O lado do Flamengo é diferente. O lado do Flamengo é. Eu vou perder esse cara aqui de qualquer maneira. Então é o seguinte. Eu vou perder esse cara. Me dá esse aqui. Vamos lá. Me dá esse aqui. Agora. Existe uma certa incoerência do Flamengo. Pois. O Flamengo. Vamos lá. Dudu e Gabigol. Quem é o mais novo? Gabigol. Quem é o que está com a saúde, né? Melhor. Gabigol. O Flamengo ganha onde? O Flamengo está ganhando um jogador de um time que já quer se livrar. Sabe aquela... Não vou falar aqui, né? Óbvio, né? Sabe aquela festa? A festa da... O Flamengo está entrando com a outra parada, pô. Se tivesse uma compensação financeira... O que o Flamengo está se prendendo? É. Não vai perder de graça daqui a esses meses? Então pelo menos vai ganhar o Dudu. Só que o Dudu é caro pra cacete, pô. E ainda ganha mais do que o Gabigol. O que acontece? Atualmente, nesse momento... Nesse momento... O Marcos Braz está sendo o elo de convencimento. Porque nem isso o cara quer vir. O Dudu vir pro Flamengo. O Marcos Braz está trabalhando pra convencer o Dudu a jogar no Flamengo. Vamos fazer uma rápida. Flamengo e Palmeiras. O que o Flamengo pode oferecer mais pro Dudu hoje do que o Palmeiras? Salário? Vai convencer o quê, Dudu? Não, Dudu, você vai ter o lofote. Pô, no Palmeiras não tem o lofote, irmão. Dudu, aqui você vai brigar por título. Ué, no Palmeiras ele não briga por título? Olha o currículo dele. Não, Dudu, aqui você vai poder chegar à Seleção Brasileira. Teoricamente, ele pode chegar na Seleção Brasileira. Esportivamente, eles estão na mesma. O que tem diferença é o seguinte. Aqui é o Tite. Eu não sei se o Dudu, por algumas declarações, se ele curte, não. E mais, lá ele é um ídolo. Lá existe a pressão. Gente, é só raciocinar. Lá existe uma pressão, se o Dudu ficar sentado no banco, existe uma pressão popular pra ele entrar. Aqui no Flamengo, se ele fica sentado no banco, o Dudu é mais um, irmão. Ainda tem, existe uma enorme rejeição, até, por parte da torção do Flamengo. Então, assim, o Banco de Brazio vai convencer ele como? Sabe como é que vai convencer? Aumentando o tempo de contrato. E aí vai ser uma incoerência absurda, né? 32 anos, com uma lesão gravíssima, recebendo um salário enorme. Você vai dar quantos anos pra ele de contrato? Você tinha que dar um ano pra ele de contrato. Você tem que dar um ano de contrato pro Dudu. Se o Flamengo tem uma gestão séria, séria, ele chega agora e fala assim, Dudu, chegando você agora em julho, vamos fazer o seguinte, um ano. Ah, mas aí vai bater julho de... Beleza, um ano e meio. Você fecha esse meio dessa temporada e dá mais um ano, porque na verdade tinha que ser um ano. O Dudu é um enorme ponto de interrogação físico. Ele é um enorme, enorme ponto de interrogação físico. Aí eu trouxe pra vocês alguns números aqui sobre o Dudu, que tem participação de gol pra cacete. Um grande jogador, grande jogador. Grande jogador do futebol brasileiro. Se ele vai continuar assim, um grande jogador, se ele vai mesmo com a idade, com essa operação, é um grande jogador. Isso aí, pô, isso aí é óbvio. O cara também é muito bem pago por isso, né? Ele é muito bem remunerado por isso, porque ele entregou muito pro Palmeiras. Muito pro Palmeiras. Mas os números são curiosos, porque é o seguinte. Participações do Dudu. Gol ou assistência? Só o Campeonato Brasileiro. Só o Campeonato Brasileiro. Campeonato de regularidade. Temporada 2015, 170. Pô, bom número. Temporada 2016, 169. Na minha opinião, vai entrar ali na temporada próxima ao seu auge, né? 2017, 150. 2018, 118 minutos. Dudu na temporada 2018, ele participou 118 minutos. Cara, é muita... Cara, é um excelente número. Eu acho que é nessa época até que existe a pressão do Dudu ser convocado pelo Tite e o Tite. É nesse aqui. 19, 153. 21, 372. 22, 180. Já passa a ser dois jogos, né? 2023, 182. Não tem, obviamente, ainda os dados aqui de 2024, porque praticamente não joga. Aquele Dudu já foi o que é semelhante ao do Cabigol. Se o Palmeiras olha a relação do Cabigol, tá lá atrás. Tá lá atrás também. Tá lá atrás também. Mas, cara... Eu acho que é... Se o Palmeiras tá empolgado... Se o Palmeiras tá empolgado com essa possibilidade, não tem o porquê do Flamengo estar empolgado com essa possibilidade. Manda o Palmeiras mandar um de 27 anos. De 26 anos. Com saúde. Que o Abel Ferreira utilize. Vamos ver se vai querer. Grande abraço a todos vocês. Continuem se cuidando. Qualquer atualização sobre essa transação, a gente traz aqui. Fechado qualquer informação. Grande abraço. Tamo junto. Valeu.